O teu, vamos dizer, a tua imagem sai bem do clube? Não, sai, por onde eu estava a dizer, antes de eu vir aqui ao programa, fui tomar um café e estava com os amigos e o servente quando veio ter comigo, antes de me perguntar o que eu queria, ele olhou para mim e disse desculpa, não sei se estou a confundir, mas tu és o jovem de Vilanculos, de futebol. Eu disse que sim, sou eu, e ele falou bem, disse que vocês trabalharam, vocês fizeram aquilo que foi possível, infelizmente não tiveram os mesmos benefícios, as mesmas condições que os outros. E essa é a impressão que todo o país tem, que todo moçambicano tem, as pessoas conhecem a história do Vilanculos e sabem por que nós saímos da prova. Portanto, eu acho que não fica mal na fotografia, nem o Yassin, nem o Vilanculos Futebol Clube, e a tristeza de muita gente era pensar que o Vilanculos tinha desaparecido, porque era um desperdício depois de tanto esforço que nós fizemos, as pessoas pensavam que o clube tinha desaparecido. Mas quando as pessoas passam a saber que o clube não desapareceu e muito pelo contrário está-se a focar numa área muito mais sensível, as pessoas ficam... Como é que tu sentias, em relação ao clube, no meio de dinossauros? Qual a interação que tiveste com a maioria dos dirigentes? Eu sempre cresci no meio de dinossauros. Eu comecei a trabalhar cedo, tinha 16, 17 anos... Já mataste a minha pergunta. Eu sempre cresci no meio de dinossauros. És o gestor. Eu, quando tinha 18 anos... Boa resposta, gostei. Quando tinha 18 anos, chegou uma Vilanculos, um dos diretores, na altura, da maior fábrica de farinha de trigo, aqui em Moçambique. E ele chegou ali, olhou para mim e disse, desculpe, eu posso falar com o gerente da empresa? Eu disse que está a falar com ele. Ele disse que não, quer falar com o seu pai. Eu disse, olha, com o meu pai tem que falar lá no Conselho Municipal, que é o presidente do Conselho Municipal. Se for qualquer assunto que tenha a ver com a empresa e com os negócios, vai ter que falar comigo. Ele olhou para mim, mas consigo mesmo? Porque eu sempre fui mais novo que os outros. Mas depois as pessoas começaram a habituar-se a isso. E ainda acontece, hoje em dia, se calhar pela massa que eu tenho, ser pequenino e assim, ainda acontece. Quando começo a... Essa é boa. Tenho um encontro com alguém, seja de negócios ou de alguma coisa, as pessoas recebem-me sempre com uma dúvida. Se não me conhecem, sempre vão receber com uma dúvida. Mas é para quem este aventureiro? E depois de algum tempo, 5, 10 minutos de conversa, eles passam a ter uma outra... Uma outra perspectiva. Perspetiva. Exato. Afinal de contas, é pequeno de imagem e de corpo, mas sabe do que está a falar. Exato. Eu sempre cresci no meio de dinossauros. E para mim foi normal. Não via... É, uma boa resposta. Deixe-me transcrever essa entrevista. Boa resposta. Essa é uma resposta que dá um título a uma revista. Mais logo... Mais logo... Mais logo vou postar no Facebook. Ah, faz isso, faz isso. Vou postar no Facebook. Olha, gostei. Gostei dessa resposta. Tchau, tchau, tchau.